Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, entendeu? Espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo, que eu fiz o máximo para indicar o caminho a vocês, entendeu? Do vídeo aí, que eu acabei de botar, e agora eu estou dando seguimento aqui o mesmo vídeo, que agora eu vou pescar, entendeu? Então eu estou aqui no hospital, fica aqui perto, tá aqui eu, Pietro, Luiz, a nós aí, ó. Agora sim, nós vamos lá para o BRT, entendeu? E eu quero também filmar esse pedacinho até chegar lá no BRT para vocês aí, entendeu? Na saída aqui, valeu? Vou dar um pausa aqui, vou virar a câmera, valeu? Vamos que vamos, galera, agora sim, agora nós vamos pescar, né galera? Vamos que vamos! Vamos lá galera, o BRT está lá, hein? O BRT está lá, olha lá, olha os pés de árvore aí que eu falei que pode deixar os carros aí de baixo aí, galera, ó. Deixa lá, sombra lá, toda a segurança, olha lá, o carro dos pescadores aí. E aqui nós vamos nós, saindo aqui da sardinha, boca torta e vamos pescar, hein? Agora vamos nós, hein? Vou mostrar o caminho agora do retorno para vocês para subir para a ilha do governador, valeu? Aí quem quiser seguir direto para o Rio de Janeiro, vai seguir direto. Quem não quiser, for retornar no caso agora, eu vou para a ilha do governador, vou para o BRT. Aí eu vou fazer o retorno, mas aí o caminho de vocês pegarem a linha vermelha com quem vai para o centro, para as praias, né? Lá para a zona sul aí, é só seguir direto. Vou fazer o retorno aqui para vocês pegarem direitinho, valeu? Vou dar um pausinho aqui. É isso aí, rapaziada, vai nós aqui, vai nós aqui, ó. Vai nós, olha lá, ó. Você joga tudo para a direita que você vai retornar, entendeu? Aí, ó, o viaduto da ilha do governador está aí, o BRT ali, entendeu? O BRT ali, também vamos ter que manobrar lá o BRT. Nós temos que manobrar, entendeu? Não, viu? Aí, ó, o retorno. Ó, o retorno por debaixo da... Da ponte da ilha do governador. Vai nós, ó, vamos retornar. Molezinha, galera. Espero que vocês aí tenham gostado do vídeo aí, né? E dando continuação aí, ó. Na moral, ó, pegamos, vamos pegar agora a linha... A linha vermelha de novo aí, ó. Pegamos aqui de fundo, olha lá, o hospital do fundão já vem aparecendo. Agora é o mesmo itinerário que o quem vai para a boca torta, né? Mas sendo que a gente vai subir. Valeu? Nós vamos subir. Olha lá, nós vamos subir aí, ó. Aí, vai em cima aí, para ir para a ilha do governador. Entendeu? Vamos que vamos, meu irmão. A hora eu dar uma subida ali, eu volto a falar com vocês aí. O que será? Mesmo itinerário, viu, galera? Voltando, entrando para o de baixo. Retornando aí, ó. Com quem vai lá para... Para a sardinha, né? Boca torta. Entendeu? Estou fazendo de novo, galera. Para poder... Para poder reforçar aí o... O vídeo. Valeu? O... O vídeo aí que eu botei o primeiro aí. Entendeu? Estou fazendo para reforçar. Eu estou indo pescar agora que eu vou subir para o BRT. Aí, ó. Fui lá, comprei, terminei o vídeo para vocês. E agora está indo eu pescar. Aí, eu fiz o retorno para ensinar a vocês. Quem vai para a ilha do governador. Aí, ó. Ó. O hospital aí, ó. Está eu passando do lado. Vai cair para a direita. Ó. A direita. Vem de eu subir ali, é vermelha. Olha lá, ó. Está vendo? Vem de eu subir. Sentindo, voltando. Eu caio aqui. Mas sendo que aqui agora, eu já vou para a esquerda. Porque eu tenho que subir o viaduto, certo? Da... Da ilha do governador, ó. E para me pegar o viaduto, ó. Depois do retorno é por aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Certo, aí. Vou cair a agulhinha aqui, ó. Tem a prata em cima. Aí, ó. Entro aqui, aí, ó. Entrei por debaixo. Entendeu? Olha lá, já estou indo para a ilha... A ilha do governador, aí, ó. Valeu, rapaziada. Olha lá, moleque. Vamos indo. É Luiz pescando, sangue bom. Não deixa de dar seu like e deixar o seu comentário, não, rapaziada. Ó. Vou no BRT jogar uma linha, hein. Ó. Aí, ó. BRT aí, ó. Olha lá, ó. Caminhozinho bom também, hein. É bom vocês pegarem também essa manhãzinha aqui. Ih, baluco, os pescadores aqui. Olha lá do outro lado. Lotado, ó. Lotado, lotado do lado de lá. Olha o outro lado de cá. Vou passar até devagar. Ó, BRT aí, ó. Olha eles aí. Olha as feras. Alô, galera! Alô, rapaziada! Olha aí, todo mundo aí, mano. Ó, pesadão. Olha aí. Todo mundo aí. Caraca, mano. Olha o BRT aí, mano. Olha isso no BRT aí, mano. Vamos botar também, quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá, galera, olha lá. Olha lá que nas barras, olha lá. Vou deixar o carro ali no posto. Entendeu? Olha lá, caramba, muita gente. Muita gente, olha lá. Dá pra ver? Acho que dá pra ver. Tá dando pra vocês verem, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, galerão, velho. Olha lá, ó. Ó. E tão tirando o peixe, hein? Tão tirando o peixe. Tô vendo só dentro dando puxão lá. Daqui a pouco eu tô lá também, galera. Vou andar, descer aqui agora. Vou botar o carro lá no posto de gasolina. Entendeu? Vou botar o carro no posto de gasolina lá, com segurança. E vou voltar. Entendeu? Geralmente a gente deixava aqui no DPO aqui. Deixava aqui perto do DPO aqui. Mas os polícias aqui não querem deixar mais a gente encostar o carro aqui. Vou dar uma olhada hoje, que de repente é feriado. De repente tem alguém ali, mas... Faz certeza que eles não tão deixando nada. Botaram o pône aqui na perna da pista, ó. Vou até filmar pra vocês verem aí, ó. Aí, ó o pône aí, ó. Deixa não aí. Deixa entrar. A gente botava aqui. Esse espaço aqui subia, ó. Mas ele aí, a gabine da polícia aí. A gente tem que respeitar ali, né, galera? Aí anda mais um pouquinho. Pra frente tem um posto. Né? Vocês tão vendo aí, ó. Tem um posto de gasolina aqui, ó. Aí, ó. Aí a gente bota ele debaixo ali, no cantinho. Entendeu? Olha lá. O carro já vai encostar lá. Olha lá que nós vamos encostar. Senta aí. Tem um posto aqui, ó. Que vocês podem encostar o carro aqui também. Valeu? Senta aí. Valeu, rapaziada. Ali, ali. Bota ali. É. Vaga pra caramba aqui. Bastante vaga aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É Luiz pescando, hein. Vou subir o BRT, hein. Aí vou filmando pra vocês, hein. Não sai daí, não, hein. Vai nós aí, rapaziada. Aí, Luizão. Olha a marra de pescador dele aí. É a primeira vez que ele vem, galera. Olha aí, ó. Tá carregando aqui as varas aqui. Levanta aí, Luiz. Levanta aí, levanta aí. Levanta aí, Luiz. Olha lá, marra, marra. Olha lá. Tem jeito de pescador, né. É, filho de peixe, peixinho é, né. Mas vai pegar o gostinho, hein. Diz que já tá gostando de ver a galera lá em cima do BRT. Aí, aqui da frente o DPO aqui, galera, onde eu sou acostumado a pescar. Já tem uma galera pescando aí. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Tá vendo? Olha a rapaziada aí. Mas hoje nós vamos lá pro BRT. Vamos subir o caminho. É, três minutinhos daqui lá, hein. Olha lá. Show. Cheio de gente pescando. Muito bom, hein. Hoje tá uma uva, hein. Pode até, né. Pode ser aquele, né. O dia, no tal, ele tá bom pra peixe. Mas tem bastante gente aqui. Tem. Meu mascote aí, ó. Olha, Pietro. Olha ele aí, ó. Vai levando o frango. A gente vai levando o frango assado. Ele é o responsável de segurar o frango aí. Olha a rapaziada pescando aí. Valeu, rapaziada. Beleza? Aquele abraço. Ele é responsável pelo frango. Ele falou, Longo, deixa que eu levo o frango. Entendeu? Já vai nós. Galera, eu já fiz um vídeo aqui nessa beirada aqui. Assim que começou o negócio da epidemia, não foi? Não sei se vocês lembram. Vou mostrar aí, ó. Então, isso aqui fica muita gente pescando. Entendeu? Mas hoje, por motivo de hoje ser feriado, dia das crianças, né. E quero até desejar um feliz dia das crianças aí. Alô, meninada. Alô, rapaziada. Rapaziada é mirina, hein. Você que é criança aí, recebe aquele abraço aí do Luiz pescando aí. Valeu, galera? Valeu? Aquele abração aí, hein. E vamos comer doce, né, galera? Dia das crianças é dia de comer doce, né. Entendeu? Come doce pra caralho. É doce, né. Vamos comer doce. Alô, paizão. Aquele churrasco por menina, hein. Que preferir. É, com presentão também aí. Aquele peixe assado. Aí, como eu tava falando, eu gravei esse vídeo aqui. Nessa beirada aqui, ó. Indo pro BRT aí, ó. Olha lá, ó. Né? Foi no começo da epidemia, falando pra vocês virem pescar. E hoje tá vazio isso aqui. Mas é motivo das festas das crianças, né. Mas o BRT tá lotado, mano. O BRT vai ser ruim. Até daí a gente arrumou um espaçozinho, né, pra jogar. Mas vamos chegar lá, hein. Valeu? Não sai daí não, que eu vou virar a câmera pra filmar a chegada lá pra vocês, hein. Vamos que vamos, galera. Vamos, galera. Marinha tá cheia. Galera pescando aí, ó. Fizeram uma cabana aqui, maneiro, hein. Opa! Beleza, menina? Aí, mulher também pesca, gente. Aí, olha ela aí, ó. Fez uma cabanazinha maneira, olha lá, ó. Aí, o mazão todo pra ela aí, ó. E tá saindo peixe, hein. Olha lá, ó. Galera toda lá embaixo. Aí, ó. Aqui no BRT, galera, tamo subindo, hein. Tamo subindo. Vamos chegar lá no meio daquela tumulta, aquela rapaziada lá. A galera tá bem um pouquinho mais lá pra cima. Mas aqui embaixo, aqui já dá pra ver umas pedras. Fica bastante gente aqui também. Aí, ó. Tá vendo, ó lá. Tem umas pedras aqui também que dá pra descer. Pra você ficar bem pertinho da água. Entendeu? Acredito que forma uma sombra aqui mais rápido que o sol tá passando, né. Agora, em cima do BRT, não. O sol tá quente, você tem que segurar. Rapaziada, isso aqui... É o seguinte. É bom de pescar aqui. Também, se você não trazer nada pra tu poder... Martigar o bebê... Aqui vem os rapazes de moto, entendeu? Vem os rapazes de moto aqui te oferecer refrigerante, cerveja. Entendeu? Vem tudo. Inclusive, olha aí, ó. Tô encontrando com o amigo aqui agora. Aí. Aí, ó. Tá vendo o rapaz aí, ó? Rapaz, tem tudo aí. Se você não trazer nada, eles vêm aí, ó. Tem pipoca, guaravita. Tem tudo. Valô, meu irmão? Queria abraço. Bom trabalho, hein? Aí. Viu? E tem os rapazes de moto também. Tem os caras que vêm de moto, traz quentinha. Isso aqui é aquilo. Tem de tudo aqui no BRT. Pode vir tranquilo. E lá embaixo, dá pra ver de fundo o hospital, ó lá. E os barquinhos lá da Boca Torta, onde que eu fiz o vídeo aí, ó. Mostrei pra vocês, ó lá. Eu vou tentar chegar o máximo possível lá. Pra poder vocês entenderem legal o próximo vídeo. Que aqui tem o BRT, que você compra a sardinha, pode vir pro BRT pescar. Com o mais grande aí, ó. Vendo aí. Valeu, galera? Precisei, igual eu pedi vocês no outro vídeo. Precisei que vocês ajudem aí pra os pescadores aí, que não sabem aonde que vende essa sardinha aí. Só compartilhar o vídeo aí que a galera vai chegar até aqui. Não é difícil não, valeu? Aí, BRT lotado de gente, mano. Olha lá. Dá um pausezinho aqui. Volta falar com vocês aí. Aí, ó. Chegamos rapidinho, viu? O posto é aqui perto. Cinco minutinhos, deixou o carro lá. Vamos que vamos, hein? Fala aí, qual foi? Tem gente ponta a ponta aí no BRT, hein, galera? Olha lá, galera, o hospital, olha lá. Olha lá, os barquinhos lá onde eu filmei, no vídeo anterior, olha lá. Tá vendo? Tá os barquinhos lá, de fundo, olha lá. Onde tu compra a sardinha. Se quiser deixar o carro lá e vir pelo BRT, aperta, vem por ali, olha lá. Mas eu, como entrei de carro na Ilha do Governador, passei por ver o vinho, olha lá. Fiz o estinerário dos carros aí, olha. Fui lá embaixo, larguei o carro e voltei andando, certo? Aí. Mas você pode largar lá de Baras Árvores, igual eu falei, e vir subir o BRT ali andando e chega aqui até um pouco mais rápido, valeu? Vamos aí, vou arrumar as tralhas aqui e vamos pescar, hein? Galera, o que eu tô arrumando aqui, ó, arrumar na vara. Marinho aqui. E é o seguinte, eu vou aproveitar esse vídeo, né? Já ensinei o caminho aí da sardinha boca-torta, né? Vou aproveitar em balde também, vou ensinar aí que muitos pescadores não sabem aí, que eu acabei de chegar na minha BRT aqui, eu tô vendo o pessoal que estão fazendo, que estão fazendo isso, né? Então, eu vou aproveitar e vou ensinar um arremesso aí, que eu acredito que vai ser de muita importância aí pro pescador também. Eu vou ensinar o arremesso conhecido como machadado. Acho que é machadado, não, né? É o que a gente mais usa, né? Entendeu? Então, eu vou acabar aqui, então, de você pra dar um pauzinho. Então, vamos lá, vamos lá, o famoso arremesso aí, eu espero que vai ajudar bastante gente aí. Valeu, rapaziada? Vamos lá? Ó, eu tô aqui, a escada, o pessoal. Aí, qual o nome do canal? Qual você está lá? Qual o nome do canal? É Luiz Pescano, meu amigo. Olha só, ó, pode jogar lá, tudo, tudo, BRT, tudo, BRT, dá pra fazer isso. Ó, ó, bota lá, ó, joga lá. Viu? Vai na areia da praia, tu manda lá, virou, e destravado, tá travado, ó. E, Luiz. Eu tô ligado, Teve. Tá travado, ó, você destrava, já tá lá, né? Ó, fica o detalhe da mão aqui, Luiz, aqui, Luiz, olha lá. Ó, tá travado, já tá tudo pronto. Aqui, tu pode largar o braço, vamos lá? Olha só, ó. Aí vai, gente, ó. Aí, ó, fechou. Falta um pouquinho. Certo, tá lá. Chegou no fundo. Deixa eu encostar aqui na coluna do BRT aqui e ficar aguardando o peixe. Valeu, galera? Espero que vocês aí tenham gostado e que eu possa ter ajudado mais um pouquinho aí essa rapaziada que foi jogando assim, né? É assim, galera. Valeu? Isso é uma machadada, hein? Vamos junto. E aí, galera? Gostaram aí do arremesso? Tomara que vocês tenham gostado, entendeu? E é aquilo. Vamos parar de jogar de lado aí. Tem uma rapaziada que joga meia de lado aí, entendeu? Olha lá, ó. Vamos aí. BRT aí, ó. Cheio de gente pescando. A galera tá falando que não tá muito legal, não. Tá muito bom de peixe, não. Mas tamo aí. Se a gente pegar algum aí, a gente mostra pra vocês aí. As varas já tá na água aí. Tô com essa rapaziada aí. E vamos que vamos, valeu? Tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado. Se não pegar peixe, pelo menos a dica aí. Valeu a pena. Aquele abraço. Não sai daí, não, hein? Olha o like, olha o comentário, galera. Aí você que só assiste aí. Ajuda aí. Ajuda que eu te ajudo, hein? Vamos que vamos. Olha o BRT aí, galera. Show de bola. Agora eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Nosso piqueniquezinho aqui em cima do BRT. Ó. Trouxemos um frango assado. Certo? Aí, ó. Um frango assado, uma coca, água. Tamo já todo mundo lanchando aqui, que já tá aproximando aqui já. Já de meio dia, né? Meio dia e pouca, deve ser agora. Mas tamo aqui, a vara já tá aí. Tão doido que o peixe pega aí, pra gente mostrar pra vocês. Enquanto a gente não pega o peixe, ele vai mostrando essa delícia, ó. O frango assado aí, ó. Lá do meu bairro, lá do Jardim Gramacho, do meu amigo lá, Raimundo. Coabe frango, hein, galera? Aí, ó. Olha lá, Luiz gosta muito aí, ó. Pegou logo a coxa. Essa caneca vai cair lá dentro da água. Ah, moleque. É, não entende não, não entende não. É a primeira vez que ele vem, ele... Mas com o tempo, ele vai saber que tudo tem que ficar em seu devido lugar. Aí, ó o Pia, tá lá, ó. O moleque é fraco, não. Aí, ó. Valeu, vamos ficar no lanchezinho aqui, galera. Qualquer coisa, a gente pegando peixe, a gente mostra pra vocês aí. Aquele abraço. É Luiz pescando, hein, galera? Olha aí, ó. Ah, nenenzinho. Rapaziada, estamos aqui na ponte aqui do BRT. Eu, Luiz, Pieto, certo? Jogando anzol na água, pescando aí. Aí. Mas aí, olha, eu vou mostrar pra vocês aí até onde o frango do Raimundo. Coabe frango. Entendeu? O melhor frango do nosso bairro, do Jardim Gramacho, chega. Aí, ó. Estamos num piquenico. Olha aí que delícia, ó. Você vai ficar de água na boca, maluca. Melhor frango do bairro. Olha aí a Coca-Cola aí, gelada. Entendeu? Olha aí o refrigerante de limão do Tobi aí. Nós estamos aqui no pequenico, aí, ó. É aqui no BRT, hein. Coabe frango. Coabe frango. Ah, neném. Já estamos degustando. Agora está faltando só os peixes, hein. Olha o BRT lotado de pescador aí, ó. Vamos junto. Alô, Raimundo. Falta você aqui, hein. Vamos lá para o parque, que é o do outro. O barcão, o barcão está cego. O barcão está cego. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar um peixe de 3 quilos, olha só. Vai dar um peixe de 3 quilos. Vai ficar pra mim. Aí, galera. No BRT, olha só. Pode vir. Toda hora pega aí, ó. Vai, mano. Olha aí ó, coisa linda aí, tem mais de um quilo e meio ó só, aí ó, pitela aí, isso é um troféu hein, e até deu uma foto aqui, eita porra, olha lá, olha lá, olha lá, tem queira não é mesmo? Olha aí ó, caraca mano, pegou um mosquitinho, colocou um milhinho aí ó, valeu gente, PRT aqui da ilha hein, peguei uma de quase um quilo e meio, agora peguei uma pequenininha de cem grama, mas tá somando hein, vamos que vamos aí ó, galera, quero dizer pra vocês, é com a sardinha boca torta hein, Aqui é assim, com a sardinha boca torta aí, vou soltar hein galera, olha lá, olha lá, olha lá aí, ó, foi mole, valeu gente, vamos que vamos, no BRT é assim, pega a pequenininha e pega a grandona também, vambora hein, cortei, valeu, mais um hein, galera, Vai ser mais de três quilos, aí, vai viver, vai viver, vai viver Opa aí, pegou, correu, olha lá, olá, olá olá, olá olá, olá olá, 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 deixa pra ver? Veio lá,당o quiser quando você quer, isso aí p appropriate aí Aí, galera, outra pequenininha Vou botar ela de novo pra poder crescer Porque pequenininha assim não dá pra levar não Valeu, rapaziada? Vou soltar ela pra ela poder crescer, valeu? É aquilo, é o BRT Tamo junto, eles pescando, hein, Sérgio? Aí, ó Ah, moleque, vamos lá Isso aí, rapaziada, estamos aí, hein Peguei uma de quase um quilo e meio, deve ter mais A mitela grandona Peguei duas aí de 100 gramas É isso aí, com a sardinha boca torta e camarão Mas hoje eu tô aqui só com a sardinha boca torta Valeu, rapaziada? Tô jogando, hein Um abraço, é o BRT passando aí, ó Vem, vem, vem Toda hora pega, toda hora pega É isso aí, rapaziada Eu tô aqui deixando o BRT São 5 horas da tarde Olha lá, a galera ficando Muita gente aí Pescando ainda Mas eu tenho um compromisso pra mais tarde Então eu não vou poder ficar Entendeu? Peguei aí três peixinhos aí Que vocês viram aí, mas valeu Falou? Aquele abraço aí Espero que vocês gostem aí Entendeu? As dicas que eu dei aí da sardinha boca torta E fica isso aí Deixa de dar seu like também Faz o seu comentário no vídeo aí Valeu? Aqui no BRT Toda hora pega E tamo junto, hein Aquele abraço Tchau! Tchau!